Olha elas brincando, menina. Eloísa é o nome dela, é? Hein, Eloísa? Tu tá brincando, tá? E aí, olha pra cá. Tu tá brincando, tá, linda, tá? Tá brincando, mamãe, tá? Hein? Tu tá brincando, menininha, tá? Olha, menina, ela tá... Tá fazendo a festa, né? Tá, tá brincando? É porque ela tirou dali, a menina. É porque eu tive dúvida, né? Até o meu patrô tá, eu não faço dois animais, eu não sei. Certo. Certo? Vai, cê, tê, 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 tê. Tê. Tê, tê. Tê, tê, tê? Tá vim braű, vimıp, vim, 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 vim. Não, vim. Amém, tem, não. Mais a menina, peça. Um, dois, 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 dois. E a pedra não cai, assim, ela cai. Tá arrumando as coisas? Tá? Tchau.